I Know That You Hate Me Girl Hoje eu não vejo a moonlight Eu vou no meio da road oh girl I'm a emo start till I die Hoje eu sei que vou para Northside Não me peças para hoje fazer FaceTime Já me basta as tuas imagens no desktop I don't wanna talk bitch, I don't wanna fight Eu sei que tu adores well love stories E que querias ficar comigo para sempre não Eu sei que tu adores well love stories Mas ao bem não dá para ficar para sempre não Eu nunca toco uma dirty Eu sei o que é melhor para mim Não sou bem vindo na party Eu sou bem vindo no Mali Olha para mim já não chore O que é que se passa ao shorty? Vi-te a chorar no club Vi-te a chorar quase morri I was in the dark esta night Sozinho nunca vou deixar o money me mudar I was in the dark esta night Com as minhas facas dentro de uma fucking Louis Vuitton Então há Switchland Eu sou fake fame Oh bitch eu sou o Freak Boy com o Freak Night Eu estou na lei da estrada onde chove o Blood Grind Aqui ninguém se importa só no L Eu sou o Rai Tchau 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 mas não se passa nada Levei uns quantos dias mas estou vivo porque não se passa nada 10 quilos no cubico meia hora nisso sem caviar no prato com lama nos sapatos cresci na lei da salva mas não sou bicho do mato vim do anonimato não sou de ir em boatos filho dos meus irmãos o meu pai só deixou o retrato o meu silêncio é caro porque falar é barato o tempo nunca paro eu paro pouco no meu quarto estou sempre ao pé da 9 tipo 10 menos 1 quarto quando eu foder a toga o rap vai nascer molado mas nigga eu sou da cruz e não é pelo crucifixo antes do 96 eu tinha as contas no meu fixo tem muita cara nova nesse game que eu nem fixo quando falar de rap eu importo nem no prefixo agora somos muitos eram poucos no início antes do final da história muitos trocaram princípios mudei a minha história para o meu próprio benefício sangue lágrimas suor sempre vindo ao sacrifício não fiques assustado porque isto é só a entrada almoço a jantarado com lagosta para a entrada nunca fui de sangue muito tinha uns bifes a entrada mas a pala da fama agora eu trago uns 20 niggas a entrada se o dinheiro é sujo ninguém quer saber venho do mans ao fundo ele mataram ou morrer de letras ou roxas eu não quero saber get your money maniga niga get your money passei um mau bocado na infância agora não se passa nada eu olhei pra cima e gritei aleluia pois tantos shots fiquei mais armado vou me despedir do corpo até domingo mas ainda é sexta-feira e eu vou ficar maluço maluço maluco 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 é só por tentar maluco é minha no balcunha dizem que eu não tenho vergonha me ouviram no motel em espanha me vim difumando maconha meu privado não é norma mas sonha tu niggas fala daquilo que eu nunca teve eu to sempre um fresco tempo to na neve eu na neve e que eles falam mas não é e quando eu disse era whats up nigga e quando eu disse era whats up cisão e não é maluco isso é nossa vida eu olhei pra cima e gritei aleluia pois tantos shots fiquei mais armado vou me despedir do corpo até domingo mas ainda é sexta-feira e eu vou ficar maluco 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 é só por picar 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 longa vida pois mostiço manda vixos people bebe até cair ostentissa feeling like a oratomy nem é vipar é só que manda vibar manda vibar w w w olha para os negros com minimis mas há duvetas se vassas calças largas toma picar tipo skinny jeans maluquice maluquice kapa disto tá com whisky whisky disto dá-me um kiss eu olhei para cima gritei aleluia pois tantos shots fiquei mais armado vou me despedir do corpo até domingo mas ainda é sexta-feira e eu vou ficar maluco 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 Música Como o rap nessa esquina, teu brain fica crema, ouvindo aquela linha, tenta ir montar no Bima Vê minha casa mãe, maybe I got some way, teu baby vai estar ok, porque ele vai matar o game Matar o game, matar o game, matar o game, matar o game Eu sou quem está tranquilo, eu vou marcar seu avião, se o milhão chegar são views Que vou continuar com os meus, tirar o ar dos bolos vazios, cortar o cabo dos nossos navios Travar o mato sem modos nem fios, eu já não lanço uns em fios Dentro de cada cabeça capa na piores, se bem vim dar aula para os tos Eu nem vou à sala dos tos, prefiro ir para o intervalo hoje é hoje E hoje é para matar o game, matar o game, matar o game Deixem-me matar o game, matar o game, matar o game, matar o game Deixem-me matar o game Kill on, 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 kill on Só duvida e eles dissipam Compete e cheiro os manos dizimam Blau, minha gente à procura do cacau No termo da loucura dá cacau Cuidado que este macaco tá com a cauda Real trap shit, tem que a paura Essa tua bitch tem uma paula Ela manda até que se esconda a saudade Sei como ela aquece, tô na sauna Ai como ela mexe, isso é malda Melhor aluna da aula Não jume e não volta Que ela sabe que eu vou matar o ganho Matar o ganho Matar o ganho Eu vou matar o ganho Matar o ganho Matar o ganho Matar o ganho Asked me when I'm coming home, she said baby fuck me right I said we could take it slow, but I think she know I might now No one that I know could change your mind And you ain't trying to wait no longer, she don't waste no time She said fuck me right Said fuck me right, me right, oh yeah She said fuck me right Said fuck me right, me right, oh yeah You don't even know me, baby what you lying for? She said ain't you busy, tryna chase your dreams this time Know you got a couple, I can't be the only one If you want your hustle, you ain't bout to give me none If we make a movie then we both on set I'ma see you when I see you, shorty don't you sweat And if you worry about your friends then tell them come through, yeah We got room in here, we got room in here Asked me when I'm coming home, she said baby fuck me right I said we could take it slow, but I think she know I might now No one that I know could change your mind And you ain't trying to wait no longer, she don't waste no time, time She said fuck me right Said fuck me right, me right, oh yeah She said fuck me right Said fuck me right, me right, oh yeah I don't go out in public cause I don't like when they stare And I can't follow these bitches, I know they going nowhere You can miss me with that drama, shawty, I'll always be there Said your ex is talking about me, could give a fuck what he said I just came out the booth, yeah Drop the top on the coupe, yeah They said I was the truth, yeah They were speaking the truth, yeah I know that we just started texting But she straight up with me so that I get the message Asked me when I'm coming home, she said baby fuck me right I said we could take it slow, but I think she know I might now No one that I know could change your mind And you ain't tryna wait no longer, she don't waste no time, time She said fuck me right Said fuck me right, me right, oh yeah She said fuck me right Said fuck me right, me right, oh yeah She said fuck me right, me right, oh yeah Said fuck me right, me right, oh yeah She said fuck me right, me right, oh yeah Said fuck me right, me right, oh yeah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não imaginas as vezes que eu peço perdão? Estás à espera que enlouqueça que te peça a mão? Diz-me então se estou perdido ou noutra direção. É como o vidro está partido e não tem reparação. Estou vivo com pressa porque eu peço pela exibição. Puxo a conversa como se peça pela tua atenção. Para que me aqueça pela falta dos homens que eu tinha ao round. Quando faltei à promessa e pus aquela bitch down. Pois eu já não esqueço as palavras deitadas jogadas no nosso castelo. São tantas noites acordadas a ver o sonho virar um pesadelo. Eu ainda te amava e gostava, sonhava o futuro. Pois eu já não esqueço as palavras deitadas jogadas no nosso castelo. São tantas noites acordadas a ver o sonho virar um pesadelo. Eu ainda te amava e gostava, sonhava o futuro. Eu já não posso ter. Eu já não posso ter. Eu já não posso ter. O olhar sublime convida aquilo com o sorriso longo e salto. A mulher porque é homem briga. A mulher porque é homem mata e não pensa. Olhar para ela é doença. E a recompensa desta crença é que mais nada compensa. Só eu e ela numa ausência. Boy, com outra hora imaginei. É feita de inocência. Em zonas que eu já peguei. Então fiquei, vivenciei. A mulher que desabrochou. Uma rosa que ainda murcha. Sempre o sol para o croco. Fissura sem fechadura. Não tem cura por mais que dentro. A fissura da amargura. Macumba que o diabo vende. E chama que acende. Sinto por dentro a queimar. Ver-te na rua é sentimento. Ver a vida a passar. Palavras leva-se o vento. E as nossas já ouvi voar. Amor precisa de alimento. E agora só vivo dar. Vivo dar. A terra que um dia eu te prometi. Foi posta para alugar. E comprada por Orchi. Dela fez um jardim para te poder agradar. Mas eu desde cedo vi que sou a única duvida. A devoção acredita que é pecado. Não há presas para caçar porque agora só tem gado. Não há pressa para casar porque agora é no tempo vaga. À espera do teu azar é que um dia a minha sorte vaga. E paga parte do ar. Parte o que das metade do ar. Parte o parque, o parque fica enxelhado. Pois eu já não esqueço as palavras deitadas, jogadas no nosso castelo. São tantas noites acordadas a ver o sonho virar um pesadelo. Eu ainda te amava e gostava, sonhava o futuro. Eu já não posso ter. Eu já não posso ter. Eu já não posso ter. Pois eu já não esqueço as palavras deitadas, jogadas no nosso castelo. São tantas noites acordadas a ver o sonho virar um pesadelo. Eu ainda te amava e gostava, sonhava o futuro. Eu já não posso ter. 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 Querias-me perto, mas estás longe. Bem-me diga, só mais fluido. Linda a pele, cabela a mente. Brilho nos olhos, revela a mente. Acenda ela com a vela que faz com que ela aumente. O volume do som, quando a temperatura é quente. Dois copos de vinho bom. I only fuck with the real, yeah. Nigga, tell me how you feel, yeah. Bro, I smoke and chill, yeah. I only fuck with the real, yeah. Cabo liga, bocas que tem beijão. Cabo liga, bocas que tem beijão. Tinha pirilhós que é bem iluminão. Tinha pirilhós que é bem iluminão. Tá fazendo de tudo pra mora, minha vida, minha nigga, não bela de baixo. Não deixe a mão do vala, não vou virar, só colegas, mas não abaixo. Quarto de ligas ingrato, não avisar igual a desabarato. De repente ninguém anda farto, pra pesqueta, comer, não é prato. Tá fazendo de tudo pra mora, minha vida, minha nigga, não bela de baixo. Não deixe a mão do vala, não vou virar, só colegas, mas não abaixo. Quarto de ligas ingrato, não avisar igual a desabarato. De repente ninguém anda farto, pra pesqueta, comer, não é prato. Prova o dia na corrida, quem diria que daria? Todo mundo, mundo giro, concredizem que é mentira. Novo dia, nova caça, nunca a luta fica em causa. Quem difama não atrasa, não se abranda, não há pausas. Vais aprender com a vida, porque ela ensina. Perdas e ganhas, tu ganhas asas. Erros complicam, mas tiram o melhor de todas as falhas. Tu só te atrasas, se não te aplicas. Disciplina, não é só palavra. E acredita que se não aplicares, caminhas e circo não serve pra nada. Se disser que é fácil, eu não estou a mentir. Se fizer o básico, não vou evoluir. Se tu fôs a vir pela pele, aí tu vais fazer tudo, mas não vais agir. Se tu agis, tu vais conseguir fazer confundir. Trabalho com sorte, quando vês do fundo, tu vais querer subir. Vão dizer que a subida foi do transporte. O melhor da vitória é desfrutar, a trajetória é até chegar. Vivem com intensidade, correm muita atividade. Fazer anos que seja tarde, porque o tempo é pra aproveitar. Sem medo que vem à frente, vivendo, errando mais um bocado. I only fuck with the real, yeah. Nigga, tell me how you feel, yeah. Oh, I smoke and chill, yeah. I only fuck with the real, yeah. Cabo liga, bocas que tem beijão. Cabo liga, bocas que tem beijão. Jump de Deus que é perluminão. Jump de Deus que é perluminão. Eu faço de tudo pra mulher, minha vira, minha nigga no pé lá de baixo. Me deixa o mundo valendo, eu vou virar, só por isso as malha ou abaixo. Parto de ligas ingratos, amizade igual a desabarato. De repente ninguém anda farto, flama e esquenta com mim na minha prato. Eu faço de tudo pra mulher, minha vira, minha nigga no pé lá de baixo. Me deixa o mundo valendo, eu vou virar, só por isso as malha ou abaixo. Parto de ligas ingratos, amizade igual a desabarato. De repente ninguém anda farto, flama e esquenta com mim na minha prato. Deus é testemunha, aquele que me fazem assumir Não vem de baixo, caminha pra subir Forte e fome, nigga, tudo que não crê cume Niggas frio, se cresce da paz ao lume Boa é testemunha, não diga, não dá tudo Arrisca vida e liberdade no mundo Cabo relaxa, cabo relaxa, nenhum segundo Muta prende todo dia, ainda boi um miúdo Bende um x de placa, ou é patrón Patrón sim uma bosta, baca dentro de prisão No bem de baixo, mano, no bem de x No bem de street, não subi riba, beat Sigo crédito na toco, bo tem que te visualiza Não tive que te abrir minha mente, tampa de realiza Não tive que afasta, não tive que afasta de bitch, niggas Não tive que siga minha faixa, não tive que faz minha vida I only fuck with the real, yeah Nigga, tell me how you feel, yeah Bro, I smoke and chill, yeah I only fuck with the real, yeah Cabo liga pocas que tem beijão, cabo liga pocas que tem beijão Jump de Deus que é bem iluminado, jump de Deus que é bem iluminado Tá fazendo tudo pra muranha vira, minha nigga no bela de baixo Não deixe o mundo valendo a bovira, só colegas, mano, abaixo Parto de ligas em grato, amizade e gozes da barato De pênis, ninguém antes da parte, pra pescada com miranha a prato Tá fazendo tudo pra muranha vira, minha nigga no bela de baixo Não deixe o mundo valendo a bovira, só colegas, mano, abaixo Parto de ligas em grato, amizade e gozes da barato De pênis, ninguém antes da parte, pra pescada com miranha a prato Parto de ligas em grato, amizade e gozes da barato Parto de ligas em grato, amizade e gozes da barato Parto de ligas em grato, amizade e gozes da barato Parto de ligas em grato, amizade e acervation e armaz impecada Beijão sejam 17,境 Vou deixar o perozinho Parko Se não for agora é quando Quando decidires responder Deixo-te no teu canto Se tu fores embora é o canto Contigo ou sem ti vou viver Deixa que eu me garanto Lá fora por enquanto Cenas sem sentido Vão fazendo o teu cotidiano Um gajo chora um pranto Pois tenho sentido Que nada será condado Tô nesse impasse Talvez se eu me despumpasse Tudo se dissipasse O que é que eu faço, manos? Não sou da sua mãe Tô parado no tempo Já nem faço anos É que eu tô neste impasse A vez eu não me pagues Entre o quase e o fracasso O que é que eu faço, manos? Não sou da sua mãe Tô parado no tempo Já nem faço anos Tu deixa-me Tu deixa-me Então O que é que andaste a fazer até então? Quantas vezes vais correr e embater no betão? Tantas voltas, revolta, tal volta ao padrão Tantas voltas, insiste em, sai do system plutão Que essa órbita é mórbida, é disso que ela vive Criatura, notura, humor, biscriativo A spirala é viral, onde eu girgi e reflet Tantas voltas, insiste em, sai do system plutão 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 Fala, vá, 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 Tu lupi no rari de nas garras Bitch, eu mbalo no meu castelo do cristal Viv no fairytale, ela diz que eu não sou normal Bitch, yeah Baby, you're my nightmare Baby, you're my nightmare Baby, you're my nightmare Bitch, yeah Chalhe night and night, eu tô com deep Tattoos on my body like I'm rich Bitch, yeah, baby, you're my nightmare Bitch, yeah Deixame na party com my bitch Bitch, yeah Deixame na party com my bitch Deixame na party com my bitch Chalhe night and night, eu tô com deep No, tattoos on my body like I'm rich Bitch, yeah Chalhe night and night and night, eu tô com deep Yeah Deixame na party com my bitch Yeah We all think they know me to your lips Yeah Lushin' na party com my bitch Gang in this bitch Buzi Tubasa, Tubasa, cuz I love my kids, be all a Tubasa Tubasa, Tubasa, cuz I love my kids, be all a Tubasa Tubasa, Tubasa, cuz I love my kids, be all a Tubasa Tubasa, Tubasa, cuz I love my kids, be all a Tubasa Boy eu estou com drogas, drogas de prescrição Encontra-me na via com o gas em combustão Tu estás a mandar merdas que eu mando para o chão Eu estou a mandar merdas que chegam de avião Que chegam de avião Que chegam de avião Que chegam de avião Tu estás a mandar merdas que eu mando para o chão Boy eu não quero carnes gastas A mata há plantas desde que tinha rastas Organizado se páro dinheiro em capas Tudo limpo eu não deixo marcas Tanta pussy boy quero um safari Living fast tipo num ferrari Se me visa parar em alguma party É para trazer a guita e a tua shorty Boy eu estou com a balança pesada Encontra-me no teu quarto a foder a tua cabra Tanto já usa o meu nome e eu nem sei quem fala Estão todos a virar jealous porque eu estou noutra escala Já cortei tantas barras, já viste alguém mais strong Estou a pedalar para o topo, chama-me para o Armstrong Eu faço o que quero, eu movo o que posso Posso ser só, só mais uns quem já traz do meu ovo Boy eu estou com drogas, drogas de prescrição Encontra-me na via com o gas em combustão Tu estás a mandar merdas que eu mando para o chão Eu estou a mandar merdas que eu mando para o chão Eu estou com drogas, drogas de prescrição Encontra-me na via com o gas em combustão Tu estás a mandar merdas que eu mando para o chão Eu estou a mandar merdas que chegam de avião Que chegam de avião Que chegam de avião Que chegam de avião Tu estás a mandar merdas que eu mando para o chão Vamos lá. 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 Vamos lá.